Boia, boia, vinha que faz assim, assim Ora agora a costureira que faz assim, assim Ora agora a costureira que faz assim, assim Boia, boia, vinha que faz assim, assim Ora agora o sapateiro que faz assim, assim Ora agora, ó sapateiro, que faz assim, assim Boia, boia, vinha, que faz assim, assim Ora agora, a Brunideira, que faz assim, assim Ora agora, a Brunideira, que faz assim, assim Boia, boia, vinha, que faz assim, assim Agora o nosso maestro que faz assim, assim Agora o nosso maestro que faz assim, assim